Olá meninas, hoje vamos a mais uma receita, vamos fazer uma deliciosa panqueca muito fácil e muito saborosa, sem mais delongas, vamos à receita Toda a descrição dos ingredientes estará na descrição do vídeo Bom, aqui eu tenho o leite Aqui eu tenho os ovos Manteiga Sal a gosto E a farinha Agora vamos bater tudo Bom meninas, a massa aqui já está pronta Vamos reservar e começar a fazer a nossa massa Bom meninas, a nossa massa já está aqui, ó, pronta Eu deixei ela descansando um pouco, mais ou menos uns 10 minutos É bacana a gente deixar Aqui eu tenho a minha frigideira, ó Ela é antiaderente, então eu não precisei untar Mas se você não tiver antiaderente, é bom dar uma leve untada E vamos começar a fazer Primeira panqueca, ó, já pronta Reservar E vamos fazer assim com toda a nossa massa Olá meninas, olha, já estão prontas as minhas panquecas Aqui o recheio eu vou fazer, olha, de frango Eu já tenho aqui um frango, ele temperado, refogado Aquele refogado básico que todo mundo sabe fazer Alho e cebola, uma pimenta, umas ervinhas Delicioso Agora vamos enrolar as nossas panquecas Vamos começar a enrolar Aqui eu tenho a nossa panqueca Recheio E vamos fazer isso com toda a nossa massa Bom meninas, as nossas panquecas já estão prontas E aqui eu tenho um delicioso molho de tomate Que eu já ensinei a fazer caseiro E é só colocar aqui por cima Das nossas panquecas Bom meninas, aqui está E para finalizar É só colocar um pouco de parmesão E está aqui as nossas panquecas Deliciosas, muito saborosas Bem temperadas Por isso que o nosso recheio é tão importante Você deixar ele bem, fazer um refogado bem temperado E a nossa é super coringa Você pode fazer a sua panqueca de diversos sabores Meninas, espero que tenham gostado Aproveitem bem a receita Beijos, até o próximo vídeo Beijo 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 Beijo